Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Silva e o nosso tema agora é Essa pessoa vai pensar em mim no sábado e no domingo? E vamos ver como vai pensar, né pessoal? Aqui é completinho. Vamos ver se essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo e como ela vai pensar. Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá? Pensa nela, traz a energia dela pra cá. Quero lembrar a vocês que aqui no canal Enigma do Oriente temos consultas de tarô, búzios e baralho cigano, tá pessoal? Sempre trazendo respostas pra vocês aí, tá bom? E também temos a promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp sem necessidade de marcar uma consulta, tá bom? Venha para o canal Enigma do Oriente Vem pro canal da Coruja É, Enigma do Oriente Pessoal, quero também agradecer a todos vocês que têm deixado o like, que têm compartilhado os vídeos Todo mundo que tá se inscrevendo no canal Vocês são a razão de tudo isso aqui, tá bom? Por isso que eu respondo todos os comentários que vocês colocam Vocês são demais, tá bom? Muito obrigado, de verdade Diga pra mim no comentário O país, a cidade, o estado que você está falando Vamos interagir, pessoal Vamos lá, diz no comentário aí Qual cidade, qual estado Qual país, qual é o seu nome Coloca aí no comentário Vamos descobrir aqui, pessoal Se essa pessoa vai pensar em você No sábado, no domingo E como vai pensar, né? Será? Como ele vai pensar em você? Mentaliza essa pessoa, tá? Pessoal, as quatro opções já estão feitas, tá? Opção 1, nosso querido Pai Xangô Opção 2, São Lázaro Lembrando a vocês, pessoal Opção 1 e 2 são pra pessoas que já tiveram alguma coisa Com esse ser amado Opção 3 é Santa Bárbara, Ian Sam Opção 4 é Santo Antônio Opção 3 e 4 são pra pessoas que nunca tiveram nada, tá? É uma amizade nova, uma amizade antiga Mas você quer saber se essa pessoa vai pensar em você No sábado e nesse domingo E como vai pensar, né? Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo, tá bom? Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Opção número 1 Nosso Pai Xangô, pessoal Se essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo Mentaliza aí essa pessoa Se ela vai pensar em você, o que ela vai fazer, né? Como vai agir, como vai pensar Se ela vai pensar em você no sábado e domingo E como vai pensar Vamos ver aqui Pra você que escolheu a opção número 1 A opção do Pai Xangô, pessoal Como essa pessoa vai pensar em você no sábado e no domingo Com muito amor, tá? Porque aqui existe amor A pessoa é uma pessoa que já está com o coração bom pra amar de novo Você não saiu do coraçãozinho dessa pessoa Ela está se sentindo capaz de resolver qualquer tipo de obstáculo Pra trazer mudanças, tá? Que são necessárias Ou seja, essa pessoa está pensando em você com amor Vai pensar em você no sábado e domingo com amor Com desejo Com vontade de mudar a situação de vocês aí, tá? Eu vejo que tem gente que está afastada Não é a maioria, tá? Mas também tem gente que está juntinhos aí Mas esfriou as coisas, né? Eu vejo essa pessoa aqui Com uma energia de movimentação Uma energia de evolução de uma situação Essa pessoa aqui Ela vai te trazer algum tipo de mensagem positiva aí Aonde vocês vão realmente ficar mais alegres Ficar felizes E eu vejo com isso vocês entrando numa harmonia no relacionamento, tá? Eu vejo essa pessoa trazendo uma notícia Que vai te deixar muito feliz, tá? Eu vejo que essa pessoa, por muitas vezes Ela age até com uma certa imaturidade, tá? Uma pessoa que pode ser mais jovem que você na idade Ou no pensamento Uma pessoa que às vezes vacila, tá? Mas é uma pessoa que ela quer renovar as coisas Olha, essa pessoa vigia você, tá? Vigia Ela quer trazer uma notícia que vai deixar você feliz, alegre E eu vejo ela assim, tá? Fazendo alguma coisa inesperada Pra se reaproximar de você Pra quem tá separado Pra quem não tá separado Essa pessoa tá fria Ela vai mudar essa energia Por quê? Ela vai vir se declarar pra você Vai vir demonstrar pra você Que ela tá com o interesse De ter um relacionamento sério com você Porque existe o amor profundo Pra muitos aqui Essa pessoa vai te fazer um convite Pra ter uma relação com ela maior ainda Ou seja, se você tá namorando Tu vai casar Se você tá casado Tu vai casar de novo Vai morar junto Essa pessoa quer você na vida dela Por quê? Porque essa pessoa Ela quer ter você Como família Ela quer fazer de você A família dela Mesmo estando longe Essa pessoa já está vibrando isso Se você tá separado Essa pessoa vai se reaproximar Porque ela tem esse desejo Se você não está separado Essa pessoa está fria Tá meio lenta Ela vai sim Tomar uma atitude E vai assumir um compromisso com você Ela está pensando nisso Ela vai pensar nisso Nesse sábado Nesse domingo Com mais clareza Bom Ela está pensando Em ter uma coisa séria Com você Pra quem tá separado Ela vai pensar em você Querendo uma reconciliação Pra quem está junto Ela vai pensar em melhorar As coisas entre vocês Tá? Pra poder assumir Um compromisso mais sério Quem está afastado Vai ter um novo ciclo Vai ter uma reconciliação Entre vocês Tá? Ela vibra muito Essa vontade De trazer novidade Pra vocês Tá bom? E ela já conta Com isso na mente dela Ela conta com os desejos Que ela tem por você De amor Pesão Os desejos Estão cada vez mais fortes Tá? Ela tem uma atração Por você Fora do normal Essa pessoa Não consegue ficar longe De você Pra quem tá separado Pra quem está junto Ela vai apimentar as coisas Ainda mais com vocês Tá bom, gente? Qual o recado Do universo Pra você? Questões financeiras Podem estar sendo Desfavoráveis Na sua vida amorosa O lado material Pode estar atrapalhando Também A pessoa Pode estar atrapalhando Você Por isso que tem Esse contratempo Aí Porque envolveu Alguma coisa financeira Algum tipo de dificuldade Abala-se um pouco Pessoal Tá? O universo Fala pra você Conhecendo-se À medida que você Revela o seu eu Mais íntimo Você consegue Aproximar a pessoa O que que o universo Fala aqui, gente? O universo Tá sendo muito claro Quando fala pra você É Se permitir Vivenciar Esse romance Se você quer Por que se permitir? Porque Tem fatores externos Que estão contribuindo Pra que tenha briga Que vocês fiquem De uma forma Mais Mais fria Um com o outro Ou até mesmo Se afastam Resolva Uma coisa De cada vez Que você vai conseguir Até essa pessoa Do seu lado Tá bom? O universo foi bem claro Aqui pra opção Número 1 Essa pessoa vai pensar Em você Com uma energia De reconciliação Energia de amor Uma energia De matrimônio De segurança Tá bom? Não combinou Com a sua realidade Marque uma consulta WhatsApp 2199 703 7548 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Tá bom gente? Tem a promoção Que eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Via gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar consulta Jogamos Búzios Tarô E baralho Cigano Temos consulta De tarô Também agora Tá bom? Tarô não De búzios Também Tá bom pessoal? Vamos pra opção Número 2 A opção De São Lázaro Pra quem Já teve Alguma coisa Com essa pessoa E escolheu A opção Número 2 A nossa opção Dos queridos São Lázaro Se essa pessoa Vai pensar em você Nesse sábado Ou nesse domingo Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Pessoal Traz a energia Dessa pessoa Pra cá Mentaliza a pessoa E vamos ver Como vai pensar Pessoal Pessoal do número 2 Aqui Pra muitos aqui Eu vou falar Logo de cara Tem gente aqui Que tá envolvida Em Triângulo Amoroso Aqui da opção Número 2 Essa pessoa aqui Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Sim Vai pensar Vai pensar Vai pensar com mais clareza Vai pensar Porque ela tem que tomar Uma decisão Parece que você pediu Pra essa pessoa Tomar uma decisão Se ela quiser ficar com você Isso tá deixando ela Um pouco triste aí Mas ela sabe Que não tem jeito Sabe que errou Com você E tem que consertar Isso é o pensamento dela Pra esse sábado E pra esse domingo Tá gente Essa pessoa Ela tá com uma energia Aqui de recomeço Acredito eu Que você Deu um basta Na relação Pra ela se decidir Essa pessoa aqui Ela já tá vibrando Vai pensar No teu recomeço Com você Tá Por isso que Ela Esse sábado e domingo Ela vai pensar Vai se empenhar nisso Ela vai trabalhar duro Pra tentar resolver Esse Triângulo Amoroso Aí que tem Entre vocês Tá bom Por quê? Porque essa pessoa Tem sim um sentimento Por você Tá Só que ela não sabe Como terminar Com a outra pessoa Pra quem não é Triângulo Amoroso Essa pessoa vai pensar Em você Com a vontade De renovar As coisas com você Porque ela quer sim Ter você na vida dela E ela planeja Planeja Uma união Mais séria com você Ela tem um projeto De ter um relacionamento Sério com você É uma pessoa Que ela virou as costas Gostando de você Houve esse afastamento Aí Virou as costas Ou você afastou Essa pessoa Mas ela tem sentimento Por você Por isso O desejo De renovar as coisas Entre vocês Tá bom? Aqui ela tá Com o coração apertado Tá com muito medo De te perder de vez Tá gente? Isso deixa essa pessoa Em conflito Portanto Nesse sábado E nesse domingo Essa pessoa aqui Vai pensar em você Com essa energia Que eu acabei de falar Pra quem é triângulo E pra quem não é Triângulo amoroso Tá bom? Essa pessoa aqui É uma pessoa Que descobriu Gente Que ela quer você Que ela quer uma coisa Mais sólida com você Que ela quer uma estabilidade Nessa relação Porque descobriu Que tem grande sentimento Por você Por isso que eu vejo Ela sentando com você Pra ter uma conversa franca A verdade Tá vindo na mente Dessa pessoa O que ela quer Ela tá com total certeza Do que ela quer E por isso Esse sábado e domingo Ela já vai vibrar Isso aí Essa vontade De ela Vai pensar nisso Pra poder executar Porque ela pretende Sentar com você E conversar Tá? Recado do universo Brincadeira Para recuperar Esse romance Você deve deixar Seu espírito Brincalhão Gente Aqui pede Pra você Ter leveza Pra você Poder reconquistar Essa pessoa Relacionamento De vidas passadas Por isso que você E essa pessoa Tem uma conexão Tão forte Por isso que essa pessoa Não consegue Te largar E nem você Largar ela Por mais que vocês Briguem Se separem Se afastem Vai e volta A maioria das vezes Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular Whatsapp 2199 703 7548 Fazemos Desfazemos Magias Feitiços Especialidade Na área amorosa Promoção Por tempo Limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico Resposta Via gravação De áudio Pelo Whatsapp Temos consultas De tarô Baralho cigano E búzios Vamos para a opção Número 3 A opção Da nossa querida Inha Sam Opção número 3 Para você Que nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade Nova Uma amizade Antiga Vamos ver Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado E neste domingo Pessoal Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Mentaliza a pessoa Que você gosta E o que ela vai fazer Como vai pensar Aliás Vamos lá Para você Meu amigo Minha amiga Que escolheu A opção Número 3 Se essa pessoa Vai pensar em você Neste sábado Neste domingo Gente Vai pensar De repente Vai até te mandar Uma mensagem De longa distância Por quê? Porque te ama O cupido Picou essa pessoa Essa pessoa te ama Sabe disso Ele Essa pessoa Está começando A sentir um amor Que ela não sentia Por ninguém Tá E ela vai Acabar te falando Isso a qualquer momento É uma amizade Que realmente Essa pessoa Vai deixar Vai se permitir Que vocês possam Realmente Trazer uma transformação Para essa amizade Essa pessoa Já está com um ponto De vista diferente Ela já pensa Em se aproximar De você Com aquela Malícia Deixando fluir Esse sentimento Que ela está sentindo Eu vejo Que ela pode ser Uma pessoa Mais equilibrada Do que você Mais madura Ou na idade Ou no pensamento Mais uma vez Essa pessoa Trazendo um equilíbrio E sabendo lidar Melhor com essa situação Só que é uma pessoa Muito sumenta Cuidado Agora que a pessoa Está gostando De você De um jeito diferente O ciúme dela Vai ficar maior ainda E realmente Aqui já está Começando a ter amor Tá gente Essa pessoa aqui Ela vai ficar Mais atenciosa Com você Vai se dedicar mais Vai começar A querer ficar Mais próximo a você Essa energia Que ela vai pensar Em você Não sabe no domingo Só que eu vejo Que por enquanto Ela não vai Revelar esses sentimentos Para você Ela vai deixar você Continuar imaginando Que ela tem a possibilidade De ficar com outras pessoas Que é para não ficar Na sua mão Ela vai vir Como eu falei Ela vai conversar Com você ainda Ela vai começar A demonstrar O que ela sente Vai ofertar devagar Porque ela não vai se jogar Porque ela tem Muito ciúme também E não sabe O que você poderia fazer Com essas informações Eu vejo ela querendo Ter um início com você Uma oportunidade Mas com segurança Não é ilusão Que você já Estava sentindo Que essa pessoa Estava te dando Os moles Não é ilusão sua Essa pessoa Realmente está te dando Tá Veja ela querendo Se libertar De uma situação De vez aí Para poder ficar Livre para você Entendeu Pessoal do número 3 Qual o recado Do universo Para vocês aqui Conversa De coração Para coração Olha Você vai ter uma oportunidade De conversar Com essa pessoa Aqui Onde vocês vão discutir Sobre o sentimento De vocês Vocês têm uma ligação De almas gêmeas O universo está falando Com vocês Parabéns Para o pessoal Do número 3 Aqui Que essa ligação Não é uma coisa Imaginária Essa amizade Tem total possibilidade De virar um relacionamento Tá bom Quero lembrar vocês Que agora temos Búzios Consultas com Búzios Com Tarô E com Baralho Cigano E tem uma promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta Vem a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom Quero agradecer A todos os likes Todo mundo Que está se inscrevendo No canal Todo mundo Que está ativando O sininho Vocês são demais Pessoal Parabéns Para vocês aí Vamos para a opção Número 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa A opção Do nosso querido Santo Antônio Se essa pessoa Que é a sua amiga Antiga Ou essa pessoa Nova Que você está conhecendo Se ela vai pensar Em você Neste sábado Ou nesse domingo Né pessoal Vamos ver Será que essa amizade De vocês já está Pegando outro caminho Vamos descobrir Agora aqui No meu No nosso No seu canal Enigma do Oriente Para você Que pensou Que perguntou Por essa pessoa Que você acabou De pensar Se ela vai pensar Em você Neste sábado Neste domingo Vejo aqui Que essa pessoa Vai pensar sim De qual forma Ela vai pensar Que ela vai ter Dois amores Que ela vai ter Que fazer uma escolha Entre vocês dois Ela é Falei amor Entendeu Porque ela está Começando a sentir Amor Por você Eu vejo Essa pessoa Aqui Pensando demais Em você Querendo realmente Se aproximar Com uma forma Muito positiva Onde vocês Possam ter Uma harmonia Porque ela está Sofrendo por uma Pessoa E essa pessoa Acredita que já é O momento De deixar de sofrer Por quê? Está sofrendo Por alguém Que não vale a pena Se tem você Do lado Que vale a pena Entendeu? Veja essa pessoa Aqui agindo Querendo saber Tudo sobre você Querendo saber O que você anda fazendo Querendo desvendar A sua vida Para saber Por quê? Porque ela quer Se envolver com você Veja que por muito tempo Ela fugiu De envolvimento Tá bom? Estava estagnada Estava parada Estava sofrendo Mas aí chegou você Com esse sujeitinho aí E veio realmente Mexendo com a mente Dessa pessoa Tá bom? Nesse sábado Nesse domingo Ela vai pensar Em te dar uma oportunidade Vai querer Realmente jogar A tristeza Pra lá Entendeu? Essa pessoa pode até Estar com alguém No momento Mas eu vejo aqui Que ela pode estar Com alguém Mas está pensando Em você Só você Está na mente Dessa pessoa Por isso que ela sabe Que vai ter que escolher Entre duas pessoas Tá? Você é uma delas E tudo indica Que essa pessoa Vai escolher você Por quê? Ela está esperando Uma notícia sua Essa pessoa já está Apegada a você Quando você não está Perto dessa pessoa Ela fica muito mal Tá gente? E ela sabe De novo Que tem que escolher Uma direção Essa pessoa Já pensa Em optar Por você Tá gente? Pra maioria Das pessoas Aqui Ela pensa Sim Te dar uma oportunidade Tá vibrando Já um sentimento Por você Tá? Quando você Não está próximo Ela fica triste Não fica bem E veja E veja ela sabendo Que vai ter que fazer Uma escolha Se essa pessoa Que está com alguém Ela vai largar Se não está com ninguém O caminho está livre Pra você Ela vai se permitir Recado do universo Você tem que se amar Primeiro Pra você realmente Hipnotizar ainda mais Essa pessoa Ficar mais atraente Pra ela Muito em breve Gente Muito em breve Você vai ter que se decidir Também Se vai ficar com essa pessoa Esse é o canal Enigma do Oriente Pessoal Eu sou Igor Silva Essa foi a opção Número 4 Vocês estão gostando Do canal? Deixa aí nos comentários O que você acha Do canal Se está legal Agora com essas opções Aí Tá gente? Vocês são demais Mande esse vídeo Para os seus amigos Que estão precisando De ajuda Coloque no grupos De WhatsApp Aí Você vai ajudar O canal E o canal crescendo Vocês vão cada vez mais Ganhar conteúdos Diferenciados Sempre com temas Diferentes Sempre podendo trazer Uma mensagem Para vocês aí Que seja Uma mensagem Que possa ajudar Vocês nos seus dias De dia Tá bom gente? Juntos nós somos Mais fortes Juntos nós somos Uma família Eu desejo Que o meu cigano Abençoe cada pessoa Que está vendo esse vídeo Que você acredite Nos seus objetivos Você pode mais Do que você imagina Coloque positividade Na sua vida Que você vai conseguir Realmente Ter sucesso Um beijo Um abraço Tchau